Música Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Galaxy M34 Uma visão técnica sobre ele e os concorrentes para ver se é um celular que vale a pena Então se inscreve, ativa o sininho E vamos falar de alguns pontos positivos do M34 Eu acho que os pontos mais positivos é que ele tem um processador muito bom Que não fica tão distante, por exemplo, do processador do A34 e do A54 Do Pocophone X5, por exemplo Ele é um processador que consegue, embora ele não supere esses concorrentes Ele consegue ficar de igual para igual, principalmente porque ele tem uma GPU muito boa Então o processador dele é um bom processador E ele tem uma tela AMOLED que também é bem bonita Embora não tenha o HDR, só o fato dela ser AMOLED ela vai ser muito melhor Para quem está acostumado com IPS, por exemplo, vai ser uma tela muito melhor De 120 Hz E ele tem o Gorilla Glass 5 na proteção de tela Eu dei algumas pesquisadas, eu tinha uma impressão de que esse celular era frágil Mas pesquisando bem, eu cheguei à conclusão de que ele é um celular bem resistente Principalmente até nas avaliações ali você vê que tem muitas avaliações na Casas Bahia E a nota é máxima, então é um bom smartphone Ele vem com o Exynos 1280, processador da Samsung Que faz uma pontuação muito boa Aqui no AnTuTu A gente vê 144 mil pontos no CPU 105 mil pontos de GPU Ela tem uma GPU Que pontua mais, inclusive, do que o Snapdragon 695 Então isso é bem interessante A gente consegue observar também que ela faz uma pontuação legal no single core No Geek Bank e também no multi core Então ele é um celular que na faixa dos mil, mil e cem reais, cara, ele é muito bom Tem alguns pontos de diferença entre o A34 e ele Por exemplo, eu acho que se tem o A34 por 1.250 e ele por 1.100 Eu prefiro o A34 Porque o A34 tem a proteção IP67, que é contra água Então não vai estragar na água e poeira Tem uma construção melhor Tem também um processador superior Embora não seja, na questão de processamento, não é tão superior Mas é um pouco superior na faixa dos 15% Se a gente comparar aqui, por exemplo, ele com o Snapdragon 695 do Poco Do Poco X5 A gente vê que o Poco X5 ganha um pouco em CPU e perde em GPU Então fica equilibrado Não vai ser uma diferença crucial Vai ser uma diferença em alguns jogos e tal Mas o M34 em jogos tem um desempenho muito bom Inclusive em alguns jogos é melhor até do que o Poco X5 Por ter uma GPU melhor 20% melhor a GPU na pontuação do AnTuTu A mesma versão do AnTuTu Só que a gente vê que no single core o processamento já é diferente O processador do Poco X5 é superior em termos de processamento Então em jogos a GPU vai fazer um pouco de diferença Depende muito do jogo, né? No jogo que for mais GPU O M34 pode ganhar No jogo que for mais CPU O Snapdragon 695 pode ganhar Mas vai depender muito do jogo e tal Mas vai ficar sempre uma margem muito próxima Entre o Poco X5 e o M34 em jogos E a gente tá falando no celular que o Poco X5 tem R$ 1.300, né? E o M34 a gente encontra por R$ 1.100, às vezes Então é uma diferença de preço legal, tá? E aqui a gente tem o processador do A34 O Dimensity 1080 Ele já é um pouco mais superior ainda, né? A gente vê que a diferença já fica maior Tanto em GPU como em CPU No single core também Mas é um processador bem... Levemente melhor, né? Se a gente for considerar uma margem de erro Ainda dá pra dizer que um não vai fazer algo Que o outro não faça, né? Vai mudar pouca coisa, cara, assim, né? Um pouco mais de fluidez, talvez Pela pontuação da memória Mas é nada que muito absurdo Então ele é um celular, o M34 Comparado ali ao Poco X5 e ao A34 Ele é um celular que se ele ficar muito barato Ele vale muito a pena, tá? Principalmente por ter um jogo de câmeras bom e tal, né? Ele é um smartphone que se ele ficar muito barato Na faixa dos mil reais é difícil combater ele, né? Porque ele acaba se tornando um processador muito bom, né? Então tem que ver muito o quanto que ele tá custando Mas ele é um celular, principalmente em hardware Bem interessante, cara É um celular intermediário Que eu já considero até, assim, pra jogos Bem completo, tá? O jogo de câmera, ele não é nada absurdo Mas ele é bom Ele é um jogo de câmera bom Dá pra você gravar um review pro YouTube Gravar um vlog de boa Vai ficar uma qualidade ok, tá ligado? Não vai ficar devendo tanto pro Poco X5 Como pro A34 Embora seja inferior em câmera, né? Mas ele é bem aceitável, assim Tipo, o conjunto todo do M34 É um conjunto muito bom, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho Tamo junto, valeu e fui!